Meus amores, a gente tem claro que falar sobre as polêmicas recentes do que tá bombando aí na internet. Olha só, a apresentadora do Mais Você, dona Ana Maria Braga, cobrou o alegrete ajuda nas enchentes do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês viram aí, mas só pra você entender o que aconteceu, tá? Matheus disse que se sentia de mãos atadas diante da crise no Rio Grande do Sul e a apresentadora disse que ele ainda podia fazer muita coisa. Eu tô vivendo um momento conturbado na minha cabeça. Me sinto de mãos atadas. Quando fui procurado pra fazer uma vaquinha, não pensei duas vezes em fazer uma parceria e ajudar o nosso estado. Disse ele, eu sei que você disse que tá de mãos atadas, mas não tá de boca e cabeça atadas. Você pode fazer muita coisa pedindo a solidariedade e a ajuda do Brasil todo, que é isso que você tem feito. A Ana meio que deu uma, né, deu uma calmada ali no coraçãozinho do Matheus. Pelo que eu tô percebendo, o Matheus tá se sentindo muito mal pelo fato de ele tá no Amazonas e não tá no Rio Grande do Sul, nesse momento em que a cidade tá apresentando mais esses problemas aí. Lembrando que ele foi na sexta, na sexta, antes de tudo acontecer, né? Momentos antes de tudo acontecer. Ele pegou um voo e foi para Manaus. Já tava programado esse voo dele, eu imagino que há muito tempo, tá? E aí acabou que, por coincidência, aconteceu toda essa crise. Em seguida, Ana Maria disse que o estado precisa da presença dos seus nativos, após o Matheus afirmar que estava cumprindo uma agenda em Manaus e no Rio de Janeiro. Eu tive alguns compromissos. Estou em Manaus hoje e estou indo para o Rio, mas logo estou voltando para o Rio Grande do Sul. A gente vai seguir engajado nessa ação, disse o ex-BBB, que passou o último final de semana no Amazonas com Isabelle, com quem teve um romance e vive agora um romance no reality. Vale destacar, meus amores, que eu entendo a cobrança das pessoas para que ele esteja agora lá no Rio Grande do Sul. Mas a ajuda vai continuar sendo necessária depois que passar todo esse boom de... alta, né, na ajuda que as pessoas estão tendo lá para o Rio Grande do Sul, certo? E é aí que a gente vai ver como essa cidade vai ser reconstruída, como as cidades vão ser reconstruídas, porque são várias, né? A gente está falando de Canoas, a gente está falando do centro de Porto Alegre, a gente está falando de Bento, a gente está falando de várias regiões, estradas que ligam uma cidade à outra, morros que caíram em cima dessas estradas. Então tem trabalho de maquinário para poder liberar o acesso. Ainda vai ter muita coisa para fazer, muita mão de obra, muita gente vai precisar ir até o Rio Grande do Sul para restabelecer a vida normal das pessoas que moram por lá. Então ainda tem muito tempo para ajudar, né? O Rio Grande do Sul precisa de todos os rio-grandenses lá por perto, com essa força que vocês têm, disse a Ana Maria. Após o programa, o Matheus apareceu chorando nas redes sociais e dizendo que não é o único responsável pelo sucesso da vaquinha. Isso vai além do Matheus. Tudo que a gente está fazendo é de coração. Ninguém aqui quer parecer mais do que ninguém. Matheus foi um dos famosos que divulgou uma vaquinha que já acumula mais de 29 milhões em doações. A iniciativa também foi apoiada por influenciadores como Virgínia, Boca Rosa e Davi, o campeão do BBB24. Além de artistas como Lucas, da banda Fresno, e o funkeiro MC Rian São Paulo, o SP, né? MC Rian SP. Vamos ver o vídeo do Matheus triste e depois as críticas. Vamos lá. Fico pensando assim, aí Matheus não está acostumado com um hater, não sei o que, falando mal. Mas não é essa questão, que isso aí vai além de Matheus. Não estou falando só da minha pessoa. Tudo que a gente está fazendo é de coração. Ninguém aqui quer aparecer mais que ninguém. É isso que eu quero deixar claro. Muitas pessoas já vieram falar já para mim, Matheus, deixa, na internet tem muita gente que fala a coisa errada, muita bobagem. Mas é que não se trata do Matheus em si. Se trata de um povo, de pessoas morrendo, de casas sendo arrastadas pela enchente, de animais sendo levados pela correnteza. Isso aí vai além de Matheus. Eu fico indignado só com isso, entendeu? Querem falar de mim, falem. Mas não fiquem apontando coisas, falem. Tipo, nesse momento não é o momento da gente estar brigando, esse momento é de se unir e fazer a diferença. Essa é a realidade dos fatos. Por favor. Ontem nós já falamos na live lá, que eu fiz com o Badim e com o Negudi. Tem coisas muito importantes, pessoal, pelo amor de Deus. Quem for, quem querer ir só para assistir o que está acontecendo, tirar foto e coisa, por favor, não vá. Deixa para as pessoas que vão ficar de voluntários, que vão ajudar nas áreas que estão acontecendo, tudo isso. Deixem só para as pessoas que vão trabalhar mesmo, porque não é momento de estar postando em rede social. Se for postar, faz algo que seja construtivo, que vai ajudar a divulgar alguma coisa, mas que não seja também expondo uma situação triste de uma pessoa sofrendo e perdendo tudo. Isso daí não é legal. Não é legal mesmo. Boa, então está aí o posicionamento do Matheus. A gente vê que ele está abalado, que ele está mal, que ele queria estar ajudando, mas ele vai conseguir ajudar assim que ele terminar essas agendas e esses compromissos. Até lá, as pessoas que de fato estão no sul vão ajudando ele, as pessoas de fato que estão precisando, com ajuda, mantimento, mão de obra, limpeza, porque tem muita lama em muito lugar que a água já está abaixando. E é isso. A gente vai continuar acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui para você. Tá bom?